Yeah, JVN, aqui MCKR, e esse é lançamento, então, solta pra ela que eu passo Piranha do caralho, joga a burra quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, 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 passo o saco Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca, e copão na mão, vai, de beck na boca, e copão na mão Hoje ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Essa piranha do parque ideal, gosta de fazer orgia Fica com a porra da buceta, fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, caralho Os amigos de grega com pés de treta, os amigos de grega com pés de treta Tira do coach, levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, 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 joga Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinha do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinha do tcherecão De beck na boca, em copo na mão, vai De beck na boca, em copo na mão Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear As mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica com a porra da puxeta, fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, sua vadia Dá uma tcherecada por cima da pica, faz sua puta, caralho Os amigos de graga com peste de treta, os amigos de graga com peste de treta Tira do coach, levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga Então joga a pistola, então joga o B.O. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí